Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Ferraz, nós somos aqui do Centro Automotivo Escape Fênix. Estamos localizados na rua Professor Licínio 440, Jardim Bom Pastor Santo André. Tudo o que vocês precisarem, sistema de exaustão, escapamento, fazer escapamento, escapamento sob medida, nós temos tudo aqui, tá bom? Todo o maquinário, tudo o que vocês precisarem, estão à disposição. Esse carro chegou para nós indicado da oficina do Finardi, nós temos uma parceria com eles, né? E esse carro estava encandecendo o sistema de catalisador. E antigamente nós precisávamos desmontar o carro todo para poder verificar qual peça estava entupida. Agora nós, com a simples câmera, nós entramos no sistema de exaustão, conseguimos verificar a parte de louça, se está entupida, qual parte que está com problema para poder verificar. No caso desse carro, não foi preciso substituir o catalisador. Entramos com a câmera nele, vimos a parte superior, inferior, o catalisador, segundo o catalisador dele, tudo perfeito, não tem nenhum problema. Provavelmente esse carro tem algum problema mecânico, que não está fazendo a queima exata do combustível e o combustível é jogado para o escapamento. Pelo fato de ele estar incandescente, provavelmente o combustível não está sendo queimado dentro do motor e é jogado para o sistema de exaustão. O sistema de exaustão trabalha com a temperatura muito elevada e acaba fazendo a queima no próprio escapamento. Então agora esse carro vai voltar para lá, para a oficina, o seu Finardi vai dar uma olhada nele na parte mecânica e ver qual é o problema desse carro. Como vocês podem acompanhar, essa Meriva que teve, até mesmo uma concessionária com perda de potência, o cliente reclamava que o veículo não tinha potência para andar. A concessionária explicou para ele usar álcool para melhorar a performance do veículo. Aí, com o dia a dia o carro ir piorando cada vez mais, tudo indicava ser um problema crônico de escapamento que tivesse entupido. O catalisador ficava vermelho, incandescente. Aí fomos até uma empresa especializada em catalisador e escapamento, verificamos que o escapamento estava em perfeitas condições. Aí voltou-se para procurar um defeito mecânico no veículo. Defeito ex-mecânico que foi constatado, essa pequena polia, ela vai saindo de ponto devagarzinho, quebra a chave do veículo abriu, ela vai saindo de ponto. O veículo vai perder a potência e aparente, você pegando o veículo para andar, parece que está com o escape entupido, que ele sopra e não tem vácuo no motor. Estava constatando esse pequeno problema, quer dizer, pequeno, depois de perder praticamente um dia de serviço. Foi trocada a polia, o veículo voltou normalmente a funcionar perfeitamente. Um defeito muito besta desse, é um defeito comum, que está acontecendo muito na GM. É uma vergonha, uma polia dessa aqui quebrar com tanta constância. Só que cada caso é um caso, nunca ela aparece o mesmo defeito. Tem veículos que perde o ponto, sai totalmente de ponto, o carro não pega. Alguns veículos quebram a chaveta, ela vai virando devagarzinho, muito pouquinho, lentamente. E ocasionando esse problema, está vendo? Mais uma dica para você que tem um carro que está com um problema, que não tem potência. E não adianta você olhar sincronismo de correia dentada, que vai bater do certinho, porque ela sai fora do ponto do virabrequim, não é da correia dentada. A correia está na posição correta, tanto na parte superior quanto inferior. Somente sai fora do virabrequim, está vendo? Pega essa dica para vocês aí. Tamo junto aí.